Boa noite, portugueses. No outro dia aconteceu uma cena incrível. Ainda bem que não foi empalhada pela televisão, só era o final. Vocês tiveram a mais e mais tanta aula da vossa vida. Mas parece, noutras ocasiões pequenas, a cena enorme, enorme, enorme. Não esqueçam disso. Superboss, 3 Superboss. Superboss, 2 Superboss, 3 Superboss. Superboss, 2 Superboss, 3 Superboss. Salta caraca, salta caraca, salta caraca, salta caraca. Olé, olé, olé. Cabeça, eu tenho que sugerir que me desce. Olé, já, eu tenho a fama de me desce. Mas é verdade, soube-te. E vai, volta. Olé, já, amanhã, à tarde, à noite. Superboss, 2 Superboss, 3 Superboss. Superboss, 2 Superboss, 3 Superboss. Superboss, 2 Superboss, 3 Superboss. Superboss, 2 Superboss. 3 Superboss. 3 Superboss. 3 Superboss. 3 Superboss. 4 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 Superboss. 5 Superboss. 5 Superboss. 6 Superboss. Tchau, tchau.